Notório crítico do Bitcoin, e CEO do banco JP Morgan, Jimmy Diamond voltou a falar novamente contra o ativo, durante participação em uma sessão do Comitê de Serviços Financeiros do Congresso dos Estados Unidos. O banqueiro classificou o Bitcoin como uma pirâmide descentralizada. Eu sou um notório crítico dos criptotokens, que vocês chamam de moeda como o Bitcoin. Eles são pirâmides financeiras descentralizadas, e a noção de que sejam bom para alguém é inacreditável. Então nós sentamos nessa sala e falamos sobre coisas como uma perda de 30 bilhões de dólares todos os anos em rançoé, lavagem de dinheiro, tráfico sexual, e roubo, disse Diamond. Em meados do século XVII, a Bolsa de Valores de Amsterdã foi um enorme sucesso dentro da Europa. No entanto, ela veio acompanhada por eventos desastrosos, tais como a famosa Bolha das Tulipas. A Bolha das Tulipas foi um episódio econômico financeiro ocorrido nos Países Baixos, a atual Holanda, ocorrido no século XVII, que originou a primeira bolha especulativa que se conhece na história. Nesse caso o ativo que se tornou alvo de uma intensa especulação foram as tulipas, um tipo de flor muito apreciada, que naquela época passou a ser cada vez mais valorizado pelas pessoas. Antes de começarmos a falar desse fato sobre o Bitcoin e as criptomoedas, é preciso conceituarmos o que chamamos de bolha, ou boom especulativo. Uma bolha financeira ou especulativa, nada mais é, do que a supervalorização de um ou vários ativos. Dessa forma eles passam a valer muito mais do que deveriam valer em situações normais. Logo, o preço inflado de um ou mais ativos eventualmente é identificado como fora da realidade. E quando finalmente a bolha estoura, o valor de mercado desses ativos retornam para a sua média histórica. Em 1593, o botânico Carolus Clusius levou alguns bulbos de tulipa para a Holanda após retornar de uma viagem à Constantinopla. Essa novidade tornou-se bastante procurada, principalmente pelos ricos holandeses. Ao perceber a oportunidade de lucro, muitos começaram a roubar e revender os bulbos. Essa atitude deu início à chamada mania das tulipas holandesas, no início do século XVII. Com os preços subindo constantemente, as tulipas se tornaram um símbolo de riqueza e status na Holanda. Naquela época, para a sociedade holandesa, quanto mais rara a tulipa, mais valiosa ela era. Pouco tempo depois a mania por tulipas aumentou tanto que os preços do bulbo subiram em mais de 20 vezes em apenas um mês. Naquela época era comum os bulbos de tulipas serem trocadas por bens valiosos, como terras e imóveis localizados em áreas nobres de Amsterdã, assim como acontece hoje com as criptomoedas. No ano de 1636, essas flores se tornaram tão valiosas que acabou sendo negociadas na Bolsa de Valores de Amsterdã. Acontece que a floração da tulipa ocorre alguns anos após o seu plantio, sendo assim, pessoas prudentes decidiram vender e realizar seus lucros. E com pessoas cada vez mais desesperadas por vender os seus bulbos, os preços começaram a desabar rapidamente. A partir daí um efeito cascata deu início ao estouro da bolha no inverno de 1636 e 1637. No dia 31 de outubro foi publicado em um artigo com o título, The Cryptography Mailing, por um programador ou grupo de programadores sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Ali surgiu o Bitcoin, a maior moeda digital descentralizada do mundo, e com a proposta de construir um sistema econômico alternativo e responsável pelo surgimento do sistema bancário livre. Mas para entender melhor o que vem a seguir, vamos voltar um pouco no tempo. No dia 15 de setembro de 2008, quando o banco americano Lehman Brothers quebrou, começou a maior crise econômica e financeira que o planeta viu desde 1929. E esta ambição foi alimentada pela quebra do banco americano Lehman Brothers, que desprestigiou o sistema de moedas tradicionais com as quais uma pequena elite de banqueiros enriquece muito, estabelece as regras monetárias e as impõe a todo mundo. Quando nasceu em outubro de 2008, o Bitcoin valia somente 0,00076 frações de centavos de dólar. Em 22 de maio de 2010, um programador da Flórida pagou a um internauta 10 mil Bitcoin, que na ocasião valiam 0,0042 centavos de dólar a unidade, para que ele entregasse duas pizzas. Foi a primeira transação conhecida no mundo real, equivalia na época a 42 dólares e marcou o nascimento do Bitcoin Pizza Day. Atualmente, o valor equivaleria a 191 milhões de dólares. O Bitcoin evoluiu durante anos fora dos radares do grande público, interessando unicamente aos apaixonados por informática e criminosos. O lendário investidor Warren Buffett, hoje com 92 anos de idade, chegou a comentar o seu total desprezo pelos criptoativos, em especial pelo Bitcoin. O Warren Buffett disse que não compraria todos os Bitcoin do mundo nem por 25 dólares, já que na visão dele, não existe nenhum valor no ativo. O investidor chamou a criptomoeda de veneno de rato ao quadrado. Agora, se você me dissesse que possui todos os Bitcoin do mundo e me oferecesse por 25 dólares, eu não aceitaria, porque o que eu faria com isso? Eu teria que vendê-lo de volta para você de uma forma ou de outra. Os apartamentos vão produzir renda e as fazendas vão produzir alimentos. E o Bitcoin? Vai produzir o que? No dia 7 de junho de 2021, durante a Conferência Internacional de Bitcoin em Miami, através de uma videoconferência com Jack Malers, o então presidente de El Salvador, Naib Bukele, anuncia que o país estaria adotando o Bitcoin como moeda de curso legal. Para a surpresa do mundo inteiro, e especialmente para os salvadoreños que ficaram sabendo da notícia naquele preciso momento, El Salvador passaria a ser o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. Sob a promessa de dar 30 dólares a cada pessoa que baixasse a carteira, chamada de Chivo Wallet. Sem nunca terem ouvido falar do Bitcoin, milhões de salvadoreños correram para baixar a aplicação nos seus celulares. A aplicação foi lançada com falhas de todo tipo, e que provocaram a perda de dinheiro de usuários que queriam pagar por algum bem ou serviço, ou por parte dos empresários que tentaram usar a solução para receber pagamentos, os quais nunca chegariam na sua Wallet. O país comprou 2.300 e uma unidades do Bitcoin, e em 9 de maio quando o mercado já tinha registrado uma queda, Bukele comprou mais 500 unidades da criptomoeda por 15 milhões de dólares. Outras observações ressalvam que não há informação pública oficial sobre quantos Bitcoin o estado salvadoreño comprou, e estima-se que a perda na reserva de valor pode ser estimada em mais de 60 milhões de dólares, após a queda no mercado cripto. Como se isso fosse pouco, muitas pessoas foram vítimas de clonagem do seu documento de identidade, e quando tentaram se cadastrar no aplicativo, ficaram sabendo que o seu documento já tinha sido utilizado. Diante desse tipo de anomalias, o governo Bukele optou pelo silêncio. Embora a China tenha proibido as negociações de criptomoedas no país diversas vezes nos últimos anos, o governo levou a repressão ao nível máximo em 2021, alegando que esse mercado facilita a prática de crimes de lavagens de dinheiro e outras práticas criminosas, e que coloca a economia do país em risco pela alta volatilidade. No entanto, no início do ano, o Fórum Econômico Mundial, FMI, publicou um estudo no qual conclui que a repressão chinesa ao mercado cripto se trata de um medo da fuga de capitais do país. O FMI cita dados da China Leases que mostram que, entre 2019 e 2020, mais de 50 bilhões em criptomoedas deixaram o leste asiático. No dia 7 de maio, quando a Terraformos Labs, empresa por trás da criptomoeda Terra Luna, retirou 150 milhões em UST do pool de liquidez da Curve, um protocolo de DeFi para transferi-los para outro fundo. Isso fez com que a pool ficasse suscetível à volatilidade de preços. Aproveitando-se da situação, dois investidores trocaram mais de 185 milhões em UST. Como resposta, a Terraforma retirou outros 100 milhões da pool, a fim de rebalancear o preço do ativo com outras moedas digitais. Isso gerou receio entre os negociantes e usuários menores, resultando em uma corrida às corretoras para retirar seus fundos da UST o mais rápido possível. Na tentativa de consertar o cenário, usuários da criptomoeda trocaram mais de 480 milhões em USDT para a UST nos dias seguintes, a fim de recuperar o preço do ativo. A Luna Foundation Guard, empresa responsável pela moeda digital Luna, trocou bilhões em Bitcoin de sua reserva para a UST, mas já era tarde demais. No dia 10 de maio, o ativo perdeu definitivamente seu vínculo com o dólar. A quebra deste mercado teve grande impacto no preço dos criptoativos em geral, resultando em um bear market para o setor. Entre os dias 1º e 11 de maio, a Luna perdeu 98,51% de seu valor. E grandes quedas também foram observadas em outras criptomoedas. Avalanche, menos 42,21%, Decentralend, menos 41,42%, Solana, menos 39,69%, e Polkadot, menos 38,18%. No mesmo período, o Bitcoin recou 24,78%, indicando a abertura de um novo período de inverno para o setor. Uma nova criptomoeda inspirada na popular série sul-coreana da Netflix, Round 6, proporcionou o maior golpe em criptomoedas nos últimos tempos. Atraídas por seu nome, Skid Game, nome em inglês da série Round 6, o mesmo da série de sucesso na Netflix, algumas pessoas compraram por vários milhões de dólares uma nova criptomoeda, cujo valor despencou em seguida. O token chamado Skid Game, começou a circular com um preço inicial de 0,012 centavos de dólar, segundo o CoinMarketCap, e foi a partir desse ponto que a moeda começou a decolar de vez, saltando de 18 centavos de dólar, para 2,30 dólares. Na manhã seguinte, o Skid continuou a escalada de preços até atingir um novo topo histórico de 5 dólares e 65 centavos. Neste ritmo, a criptomoeda já valorizou pouco mais de 46.900% nos quatro dias em que está em circulação. E nesse ponto foi aplicado o golpe chamado de Pumping Dumping, ou puxada de tapete. Os criadores da criptomoeda sacaram suas cotas em troca de dinheiro real, desvalorizando rapidamente o valor da moeda digital, e desapareceram no Cyber Universo logo em seguida. A lavagem de dinheiro, e o financiamento do terrorismo, são obviamente apenas uma faceta do perigo. O rápido crescimento dos criptoativos, associadas às volatilidades severas nos preços negociados e às ligações mal definidas com o mundo financeiro existente, podem gerar novos riscos prontamente. Os perigos que a criptomoeda representa forçarão os governos a regulá-la ou baní-la inteiramente no futuro. Muitos especialistas expressaram suas preocupações sobre os perigos da criptomoeda e seu impacto prejudicial na sociedade e na economia. O objetivo por trás do blockchain e da criptomoeda era desenvolver uma moeda que substituiria o dinheiro fiduciário e se tornaria o principal modo de pagamento. No entanto, os fabricantes podem não estar cientes do custo para o resto do mundo dessa mudança. A criptomoeda pode ser facilmente explorada para fins ilegais, produz uma grande quantidade de emissões de carbono, não é regulamentada e não há garantia de lucro em todos os cenários. Esses são apenas alguns dos aspectos ruins das criptomoedas, que alguns podem argumentar que são muito piores do que os benefícios que ela pode dar à sociedade como um todo. Espero que tenha gostado desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui na Incubadora de Sucesso para mais vídeos como esse. Obrigado, e até breve!